Música As festas de final de ano merecem uma produção especial. E a maquiagem faz toda a diferença. Veja várias dicas na reportagem de Maria Tereza Xavier. Nós estamos aqui no Salão Batomha e Companhia com a Olga Coelho, que é maquiadora, para conversar sobre as produções de finais de ano. Eu não tenho muito tempo que eu estou nesse ramo. Eu profissionalmente tenho quatro anos que eu comecei. E antes disso eu só fazia assim mais para a família mesmo. Tinha só o curso de automaquiagem, mas assim que eu me profissionalizei, eu quis seguir carreira com isso para a minha vida. O salão, ele completou agora em novembro, ele completou três anos. Mas eu trabalhava já nessa área, né, trabalhei em outros salões. E no caso aqui eu trabalho com cabelo, maquiagem e sobrancelha, design de sobrancelha. E eu, hoje eu tenho dez anos de profissão de cabelo e quatro anos de maquiadora. Você poderia dar algumas dicas de maquiagem agora para o final de ano, principalmente o Natal, que está chegando? Sim, claro. O Natal é sempre uma data, assim, que você comemora mais com a família, né, ou então amigos íntimos, né, uma coisa mais íntima. E, então, assim, eu falo que a maquiagem, ela já é um pouco mais, assim, uma maquiagem, não falo romântica, mas é uma maquiagem mais leve, né, um olho mais leve, algo assim, mais um delineado, uns cílios bem marcantes, uma pele bem preparada. Para o ano novo, a gente já tem, assim, muito brilho, né, muito glamour, uma maquiagem mais pesada, muito glitter, que está muito em alta e, provavelmente, no Réveillon vai se ver muito isso. Um olho mais marcante também, muito esfumado, preto ou marrom, que tem muita procura. E uma pele bem iluminada, né, uma pele bem feita, bem preparada. Olha, sobre maquiagem, para esse fim de ano, para não ter erro, sempre, assim, na hora de fazer uma pele bem feita, fazer, assim, na verdade, uma maquiagem sem muita correria. E fazer uma pele bem feita, um delineado, eu acho que o delineado, ele nunca sai de moda e sempre que você usa, você vai estar bem maquiada. Uns cílios, ajuda a valorizar o olhar, Então, procurar aí um marrom clarinho, só para fazer um esfumadinho, não ousar demais nas cores da sombra, sempre uma cor neutra, para poder valorizar e não acabar prejudicando a maquiagem num todo. Porque eu vejo que muitas meninas, elas não têm o dom, assim, ou não têm o hábito de estar maquiando e já vai logo para o preto. E o preto, ou ele vai ser o seu aliado, ou ele vai te prejudicar demais. Porque quem não souber mexer com o preto, porque o preto tem que ser bem esfumadinho, bem delicado, senão não fica uma maquiagem legal. Então, eu daria a dica de um batom, né, que a pessoa escolha, de acordo com o tom da pele, uma boa base também, uma pele bem preparada, um delineado e uns cílios, e um esfumadinho com marrom, que eu acho que dali não tem erro. E agora, para colocar em prática as dicas que a Olga nos deu, ela vai fazer uma maquiagem em mim para as festas de finais de ano. Aqui nós vamos estar preparando uma maquiagem para o Natal. Como o Natal está próximo, nós resolvemos fazer uma maquiagem para o Natal. Então, a pele já está preparada, eu vou finalizar ela depois. E aqui eu vou começar para fazer a sombra, eu vou começar aplicando um primer de sombra, que é para intensificar a cor da sombra e para segurar, né, para que a sombra não saia. Aqui nós vamos fazer um esfumadinho lateral, marrom, né, como eu falei, que é o coringa, para não ter erro nas festas de fim de ano. Aqui, por mais que seja para uma festa mais em família, mas nada proíbe de a gente usar um pouquinho de brilho, né, como eu falei, que está muito em alta, mas é um brilho mais delicado, né, só para dar um tchan na maquiagem. Agora eu vou fazer o delineado, como eu falei, que é uma coisa que não pode faltar na maquiagem. Aqui agora nós vamos fazer a aplicação de cílios, que vai dar todo um charme na maquiagem, né, como eu falei antes, espera a cola secar quase completamente para fazer a aplicação. Agora a gente junta os dois cílios, né, para ficar bem natural, isso aqui é um bronzer, para dar uma corada. O iluminador, a gente só dá um toquezinho, para não ficar marcado. Só para iluminar um pouquinho mesmo os pontos altos do rosto. Embaixo eu vou fazer um esfumadinho bem de leve, só para dar uma realçada no olhar, nada marcante. Eu passo o lápis marrom clarinho, que venho dando uma esfumadinha, como eu falei, para não ficar nada marcado. E depois eu venho selando com uma sombra marrom escuro por cima, para que não borre, né, se chegar, ela vai para uma festa, e chegar a suar, para não borrar. Como eles falam, derreter a maquiagem, né. Esse é um acorvinho que eu escolhi, metalizado, que é a nova tendência, agora para as festas de finais de ano. E o vinho combina com o Natal. Para essa maquiagem linda, fácil, rápida, e que vai estar muito bem arrumada, para ela estar passando o Natal com a família, né. E esse foi o resultado final da maquiagem. Vocês gostaram? E esse foi o resultado final da maquiagem, né. Obrigado.